Oi, oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Giordana e hoje eu vou compartilhar com vocês este unboxing de livros e artigos de papelaria que acabaram de chegar aqui. Todos eles vieram lá da papelaria Aurora Rosa e eu também vou deixar aqui no box de descrição sobre os livros um link que é quando a Mila abre as caixas mostrando todas essas lindezas quando acabaram de chegar da França. Então, o meu, minhas escolhas chegaram e eu vim compartilhar aqui para vocês conhecerem, tá certo? Antes de mais nada eu vou começar por esse aqui que é o Galerie de Portrait e esse livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele é assim, grande e vem com essa parte aqui toda em rose gold, muito, muito bonito, tá? E ele segue o tamanho, gente, tanto do chateau, né? Que tem vídeo aqui falando sobre ele no canal e segue também o mesmo tamanho do vitro, tá bom? Todos eles têm esse mesmo tamanho, esses foram de outros meses atrás, pesados, bem, nossa, ele é bem grande e tem um peso bem razoável. E ele tem um tamanho bem maior do que os outros livros que nós temos de outras coleções, né? Como, por exemplo, esse da Clara Marcova, ele é quase, quase que a metade, então ele é bem grande mesmo de tamanho, tá certo? Bom, eu vou passar rapidamente algumas ilustrações para vocês e ele vem com essa parte aqui também em rose gold e ele traz o quê? Várias ilustrações de rostos como se estivessem aí num retrato, numa moldura, tá certo? Eu marquei aqui alguns que me chamaram bastante atenção, tá? Como esse da Branca de Neve e pode perceber que a ilustração, ela tem um traço bem mais largo, bem mais espesso, é como se fosse um esboço de um retrato mesmo. Porém, ele segue também com outros tipos, aquele tradicional de ilustrações dos desenhos da Disney, com o traço, ora mais largo, ora mais fininho, enfim, segue também algumas coisas nesse estilo. Mas sempre com essas molduras muito bem elaboradas e temáticas, eu achei a coisa mais linda esse livro. E se bobear, vai ser um dos meus favoritões aí, olha esse da Minnie, cheia de corações, tá certo? Mas esses das princesas, eu fiquei realmente muito encantada, porque vários são com esse traço tipo esboço. Achei lindo isso aqui e as molduras também. E detalhe, ele tem frente e verso de ilustrações, então a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com os materiais que vai utilizar nele, porque pode realmente passar pra parte do verso da folha, né? E isso é um ponto um pouquinho negativo, mas não tire nem rouba a beleza dele, basta colorir com bastante cuidado, utilizando até uma aquarela bem com pouca água, quase que sequinha mesmo, só pra umedecer, dá pra fazer isso, tá bom? A gente vai ter aqui vários coloridos nele, porque esse livro me encantou, gente. Olha esse aqui da Ariel, é tipo um esboço mesmo, maravilhoso. Olha essa moldura, que coisa mais linda, né? E ele vem com 100 ilustrações, ó, 100 ilustrações, tá certo? Bom, esse foi um, vamos pegar os demais pra vocês verem. Mas antes de mostrar o resto, eu vou mostrar as coisinhas mais aleatórias, como eu falei, veio bastante coisinhas de papelaria também e um livro pequenininho, tá certo? Vou mostrar tudo pra vocês. antes de mais nada, vou falar dessa coisinha fofa aqui, que é essa broxurinha, é um mini esquete, na verdade, eu escolhi esse aqui com a temática do estite e escolhi também com essa folha mais espessa, porque eu pratico jazentango há muito tempo e queria muito ter uma broxurinha dessa aqui pra poder levar na bolsa e tá praticando, né? Tem até um ali, ó. E eu amei essa broxurinha e, de quebra, a Mila enviou pra mim também um presentinho. aqui tá um bilhetinho. Obrigada, Mila! Ela enviou esse outro aqui, da Branquinha de Neve, que é a coisinha mais fofa do universo, também com folhas muito boas. Esse aqui, essa folha tá com jeito de ser a Opaline, Opaline, e essa outra aqui, ela tem 180 gramas, então dá até pra fazer arriscar aí um zentango com aquarela, que eu gosto bastante também, tá? Que fica sendo um zentango arte, na verdade. Então, foram esses daqui. Amei, Mila! Arrasou! Arrasou! Sabem que eu amo decorar um planner, né? Então, eu peguei também essas, é... Como é que fala? Washtape da BRW. Deixa eu tirar todas aqui pra vocês verem. Eu sei que vocês gostam disso, né? Então, olha, aqui tem uma com escritas, corações, lindas essas washtape, e elas são de papelzinho, fica muito bonito no planner. Listras, com alguns padrõezinhos até, também de escritas, ó, que maravilhinha. E essa aqui, gente, tá escrito Amém e Fé. Então, dá pra gente usar também na Bíblia, né? No Bible Journal, que eu também pratico. E essa daqui, que vem alguns bichinhos. Muito bonitinho essas washtapes da BRW. Muito mesmo. Eles estão com uma linha muito bonita, sabe, gente? De papelaria. Tem também, é... Tipo post-it, todo decoradinho. É uma graça, gente. Vale a pena tá conferindo aí nas papelarias aí de todo o Brasil, tá bom? Também peguei, gente, essa toda coloridinha. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver como é que é aqui. Toda coloridinha, ó, que é mais fininha. Adorei. Isso aqui dá pra gente fazer divisórias dentro do planner, né? Dos dias da semana e fica muito bacana. Se vocês fizerem vídeos, tanto do planner, como de outras coisas que eu tenho publicado aí nos meus stories, e também lá no meu Instagram, me falem. Eu vou amar mostrar pra vocês. É... Que mais? Que mais? Ai, desculpa que minha garganta hoje tá péssima, gente. Eu já dei aula até agora há pouco. Bom, eu peguei também algumas canetinhas, né? De gel. Que eu uso muito, gente. E essas daqui, olha, elas são da Tris Infinity. Então, eu peguei uma rosa, uma dourada e uma prateadinha. Eu vou depois fazer review desses produtos, tá? Então, não se preocupem, tem agora que é só mesmo pra fazer o unboxing com vocês. E duas que eu não podia deixar de fora e que eu tenho usado muito, gente, por causa da pontinha agulha, né? Que é essa ponta mais fininha. Deixa eu tirar aqui. Isso eu faço questão de mostrar. Foi essas daqui. Por quê? Porque essas daqui tem uma escrita maravilhosa. E eu uso bastante pra poder tá aí escrevendo no planner, tá certo? No final do ano passado, eu presenteei através de três brincadeiras que eu fiz com vocês. E a maioria recebeu essa canetinha. Me conta se você foi uma delas. Eu dei junto com alguns mimos, né? E, enfim, é muito gracinha essa canetinha de coelhinhos. E como é Páscoa, eu tô pensando em alguma coisa pra Páscoa. Fica aí, não vai embora, hein? Me conta aí se você gosta dessas coisinhas fofas. Bom, a Mila sempre envia também bilhetinhos, lápis, porque ela sabe que eu desenho, né? E eu também faço o Zentangle, então, ela sempre envia pra mim. E, lógico, aqui é o encarte de contato, tá certo? Calma aí, não vai embora não, que é pouquinha coisa e você vai gostar. Bom, lançamento quentíssimo, maravilhoso, da papelaria Aurora Rosa. São as pranchetinhas, gente. Olha só! Eu tô colorindo já usando as minhas pranchetinhas. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada mais confortável que utilizar essas pranchetinhas na hora de colorir livros, tá certo? De novo, eu vou usar aqui um livrinho pra vocês verem, tá? Vou pegar esse daqui. Que hoje ainda eu colori em live com vocês. E, assim, gente, não tem nada mais gostoso, porque aquelas pranchetas tradicionais... O que que acontece? Elas ficam levantadas, né? Um pouquinho na altura aí da mesa. E essas daqui, elas vêm bem aqui no centro da lombada do livro. O que possibilita um conforto extremamente maior pras nossas mãos. Olha só! Tá vendo? Pega bem aqui. Essa aqui minha, essa maior, ela é do tamanho de um caderno universitário, tá? Eu escolhi ela porque o meu caderno de tabelas é caderno universitário também. E também pra ser pros livros maiores. Como, por exemplo, aquele grandão lá que eu mostrei logo no início do vídeo. Esse colorido aqui eu tô fazendo lá pelo Instagram. Hoje ainda eu usei essa pranchetinha. E, sério, gente, é um conforto fora do normal. Amei! Porque fica aqui, olha, e você não fica com ele mais alto, sabe? Você evita na hora. Principalmente eu que faço muita live e eu tenho que ficar manuseando muito aquela outra prancheta grande. Eu adorei! Tô apaixonada por essas belezinhas aqui. E a minha é assim, então, ela vem aqui, olha, desse formato, tá? Com essa partezinha aqui de borda. E aí, eu pedi o quê? Já fiz bagunça aqui, deixa as frezinhas ali. Eu pedi tanto essa de tamanho universitário, eu pedi também do tamanho de um caderninho A5. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Então, aqui está, ó. Você pode colocar dentro de um planner também, se você gosta. Olha, fica perfeito, tá certo? Perfeito, eu amei. E também peguei do tamanho dos livros da... Esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Da Rita Berman. Por quê? Porque os petit carrés, grand carrés, são tamanhos, assim, aproximados. E eles têm um tamanho razoável pra esse outro aqui, tá certo? Então, olha só como dá certinho neste livro. Aqui está. Olha que perfeição pra você colorir, entendeu? Uma delícia, gente. Super recomendo e o preço é muito amigo. É muito amigo. Esse conjuntinho de pranchetinha é um preço muito amigo. Vocês precisam conhecer. Tá bom? Quer dizer, fica aí a dica, né? Pra quem gosta de colorir, tá sempre buscando novidades. São esses três tamanhos, então. E aí, aproveitando, né? Eu tava na live shop. E aí, esse bonito, ele tava me esperando por lá, sabe, gente? Esse lindinho aqui. Que são aqueles livrinhos de marcadores de página. Ele também é francês. E ele vem com os personagens. Então, aqui a gente tem o Olaf. Ai, olha isso, gente. Imagina todo coloridinho. É a coisinha mais fofinha desse universo, tá? Esses bonitinhos aqui. E assim, gente. Eu não sei se vale a pena tirar todos daqui e colocar numa caixinha, talvez. Eu não sei. Mas eu pretendo deixar por enquanto aqui. Prender com uma fita, alguma coisa. Porque é muito, muito gracioso ter essa coleçãozinha aqui. Olha a Muan. Que linda. Olha. O Pluto. Aurora. Olha que lindeza. Eu amei. Fiquei encantada com esse bonitinho aqui. Ai, gente. Que gracinha. Olha isso. O Bambi. Muito bonitinho. E pra poder completar, gente. Eu peguei esse aqui do Stitch, que é também uma fofura. Pra poder usar aí nesses... Eu quero começar a ter desses livrinhos também. Então, ele dá super certinho pra gente tá colorindo marcadores de página. Tá bom? Amei. Depois eu faço um review melhor desse livrinho aí pra vocês. Pedacinho por pedacinho. Bom, agora vamos a outra parte também, não menos importante. Eu vou guardar a belezura final, né? Pra vocês verem o que que foi que chegou aqui. Mas antes, fica por aí. Fica por aí. E se você ainda não me deu o meu like, dá um likezinho pra ajudar aí na divulgação do canal. Bom, vocês sabem que eu tive sérios problemas com o recebimento do Rooms of Wonder da Jojo. Porque várias pessoas tiveram essa problemática, né? Demorou muito pra chegar desde o lançamento e tudo mais. Mas chegou. Esse aqui chegou. Tanto que eu fiquei com... Eu comprei mais um e ainda não chegou. Que eu achava que eu já tinha perdido. Já tinha dado por perdido. E aí, no inteirinho, a Mila também está trazendo o Lemazon The Secrets da Johanna também. É o mesmo, gente. O mesmo livro. O mesmo tamanho. Ó. Ele é tipo assim. Um milímetro. Bem isso. Um milímetro de diferença. Muito, muita pouca diferença. Sério. Bem pouca mesmo. E as páginas dele é extremamente lisas e extremamente brancas. Eu vou pegar o outro aqui. Eu já estou colorindo, né? Também lá pelo Insta. Se você não me segue por lá, por favor. Vem, vem, vem. Eu toda semana tô com dois tutoriais lá. Esse aqui a gente tá fazendo lá. Tá certo? Então, eu tô fazendo o chuveiro, que é um tema muito legal agora pro verão. E aí, eu percebi que as folhas são realmente um pouquinho mais amareladinhas. Mas é muito mínimo. Se eu não tivesse o outro agora, eu não perceberia. Não tem como. Mas esse aqui, a folha é uma qualidade excepcional. Sabe? Muito, muito brancas. Olha isso. Extremamente branquinhas. E lógico que eu vou colorir aquele chuveiro de novo ali, né, gente? Porque não dá. Olha ele aqui, ó. Tá? Eu vou terminar lá. E quem sabe eu faço uma nova versão aqui pro canal, né? Tem que fazer. E esse livro é maravilhoso. Já tem várias resenhas, vários reviews. Mas é sempre bom a gente trazer o nosso ponto de vista, né? E a nossa maneira de interpretação. Porque desenho é isso, gente. É a nossa interpretação. E isso é sempre muito pessoal. Tá bom? Ele vem com uma orelha. Coisa que esse aqui não vem, tá? A gente consegue agora, olha, com a minha luz, perceber, assim, muita diferença na tonalidade da página, né? Ele não vem. E a abertura dele também é diferente, olha, gente. Tá? Essa é a abertura do francês e esse do americano. Então, a gente consegue ver aqui, olha, até a coloração da cor, né? Da... Do papel. Como esse aqui é mais amareladinho que esse, por exemplo. Tá bom? Não sei se dá pra vocês verem. Mas, basicamente, é isso. Tá? Vai ter review também. As minhas impressões pessoais. E a gente volta a falar sobre isso. Tá bom? E vamos pro final do vídeo. Bom, eu amo Art Pop. Faz tempo que eu namorava. Esse livrinho aqui. E foi ele que veio pra cá. Pra gente encerrar esse vídeo, eu vou passar um pouquinho com vocês. Ele é todo cheio de Zentangles e de patrões. Eu não diria Zentangles somente. Mas, eu diria que ele tem mais padrões geométricos, tá? Embora algumas coisas de Zen Art. Tá certo? Seria mais Zen Art. Esse é... Ah, eu esqueci de falar. Esse aqui também é uma das pranchetinhas que veio e... Bem que eu tava dando falta. E tava aqui dentro dessa belezinha. E olha, ela encaixa direitinho aqui. Olha isso. Que beleza, né? Já tá preparado pra gente colorir aqui no canal, né? A gramatura dele é de uns 140, mais ou menos. Ou seja, dá pra gente usar a aquarela e um ponto positivo. Olha só. Não tem nada no verso. Então, tá liberado aqui. Marcador e tudo mais. Ele não vem com ferrilha, mas, enfim, ele fica aqui mesmo. E as ilustrações são muito arte pop. Todas elas têm fundos de padronagens de Zen Art e padronagens orgânicas, às vezes. Ou até mesmo geométricas. Mas, depois eu vou fazer um colorido com vocês. Mostrando exatamente como é a minha interpretação pra isso. Tá bom? Então, eu vou passar agora rapidinho algumas coisas. A minha Branca de Neve, que eu amo. Amo Branca de Neve. E é isso, gente. Foi um vídeo rapidinho. Só pra vocês verem a atualização aqui dos meus materiais. Tá? E eu vou encerrar com aquilo que cativou meu coração. Que são as projetinhas, gente. Eu tô apaixonada por essas coisinhas lindas aqui. E me contem aí se vocês gostaram. Esse mês não foi tanta coisa. Foi só mesmo a utilização de um dinheirinho que tinha sobrado aí. E que eu queria muito continuar com a minha coleçãozinha da Disney. E nada melhor, né, gente? Que a gente se mimar um pouquinho. Pra ter ânimo. Pra vir aqui. Trazendo um monte de coisa bonita pra vocês, hein? Me contem se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Compartilhar. Olhar o vídeo da Mila abrindo essas caixas. Porque foi muito legal. E a gente segue se falando aí na semana. Amanhã temos live. Beijo e fiquem com Deus.